Vai Miga só louca, disse assim então Uma pra outra, tequila, sal e limão Boca na boca, que situação Elas tão louca, tão doida que tomou beck da minha mão Se tiver uma amiga louca, levanta a mão agora Louca, 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 louca de marola Se tiver uma amiga louca, levanta a mão agora Louca, 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 louca de marola Se tiver uma amiga louca, levanta a mão agora Louca, 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 louca de marola Se tiver uma amiga louca, levanta a mão dela agora Fala o seu com a mão Louca, 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 louca de marola Louca, 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 louca de marola Liga, sua louca, disse assim então Uma pra outra, tequila, sal e limão Boca na boca, que situação Elas tão loucas, tão doidas que tomam o back da minha mão Elas tão loucas, tão doidas que tomam o back da minha mão Se tiver uma amiga louca, levanta a mão agora Levanta a mão agora Louca, 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 louca de marola Se tiver uma amiga louca, levanta a mão agora Levanta a mão agora Se tiver uma amiga louca, levanta a mão agora Louca, 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 louca de marola Se tiver uma amiga louca, levanta a mão dela agora Fala seu com a mão Louca, 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 louca de marola Louca, 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 louca de marola Obrigado, é isso aqui Obrigado, é isso aqui Obrigado, é isso aqui Obrigado, é isso aqui